Música Pomerode Auto Center, há 25 anos, levando ao cliente as melhores marcas do mercado. Aqui você encontra todo tipo de acessório para seu veículo, além de balanceamento de pneus, geometria, reformas e muito mais. Faça uma visita em nossa loja, na rua 15 de novembro, 964 no centro, fone 99717-5677. Açougue Verdureiro do Italiano, desde 1990, com as melhores carnes, verduras fresquinhas e produtos das melhores qualidades que você só encontra aqui, no Italiano. Venha conferir toda a nossa linha de pertinho, rua Luiz Abre, 1052 centro, fone 3387-2539. Olá, uma ótima tarde para você. Está começando mais uma edição do Giro Semanal, o seu resumo de tudo o que aconteceu em Pomerode e na nossa região. Confere só os destaques do programa de hoje. Polícia Militar impede tentativa de assalto em Blumenau. Acidente entre caminhonete e caminhão é registrado na Serra. Pomerode conquista título de excelência em turismo. Rompimento de tubulação de gás gera transtornos na BR-470. Os destaques do esporte com Bob Gonçalves, previsão do tempo e muitas outras notícias a partir de agora, no seu Giro Semanal. Um acidente entre uma caminhonete e um caminhão foi registrado na Serra entre Pomerode e Jaraguá do Sul. O grave acidente foi registrado na noite desta terça-feira, dia 4 de dezembro, na rodovia SC 110, no alto da serra. A colisão frontal envolveu um caminhão e uma Amarok, que se incendiaram devido ao impacto. O corpo de bombeiros voluntários esteve no local para conter as chamas e verificando toda a situação. Mesmo sendo um acidente impressionante, nenhuma pessoa ficou ferida. A rodovia teve que ser interditada, sendo liberada horas depois do incidente. A polícia militar impediu um assalto na tarde da última quinta, em Blumenau, o que resultou na prisão de dois indivíduos que estavam armados. Dois homens armados foram presos durante uma tentativa de assalto na rua Doutor Pedro Zimmermann, em Blumenau. Eles invadiram a loja Adre e fizeram reféns no interior do estabelecimento. Conforme a apuração do repórter Cristiano Silva, da Rádio Menina, os bandidos chegaram às 11h15 da manhã numa motocicleta com placas de pomerode, que acabou apreendida. Eles ameaçaram as pessoas com uma pistola e um revólver. Um pedestre que passava pelo estacionamento percebeu a movimentação e avisou a base da polícia militar na região. Os agentes da PM chegaram enquanto o assalto ocorria. Eles renderam os dois assaltantes, que não reagiram. Uma ambulância do SAMU precisou ir ao local para atender uma mulher que passou mal após a ação, mas ninguém se feriu. Os dois assaltantes ainda não foram identificados. Foram presos em flagrante e levados à central de polícia civil. E o rompimento de uma tubulação na BR-470 gerou transtornos na última terça, causando enormes filas em virtude da interdição da pista. O rompimento da tubulação de gás da empresa SC Gás foi registrado durante a manhã. Devido ao vazamento, a rodovia teve que ser interditada por mais de três horas e foi liberada por volta das duas e meia da tarde. Longas filas foram registradas na rodovia e os motoristas procuravam rotas alternativas pelos bairros de Blumenau. Alguns moradores próximos da região tiveram que sair de suas casas para que se evitasse um possível incêndio. E na manhã desta sexta-feira, aqui em Pomerode, foi realizada uma reunião para discutir as consequências da criação da Central Regional de Polícia Civil em Timbó. A reunião foi realizada no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. O ponto principal do debate era em relação à questão de flagrantes, quando das nove horas da noite até o meio-dia do outro dia, a polícia militar teria que deslocar testemunhas, vítimas e o autor do crime até a cidade vizinha de Timbó, não podendo o atendimento ser mais realizado aqui na cidade de Pomerode. Após conversas, foi decidido que a portaria número 6 da terceira DRP 2018 sofrerá algumas alterações para que esta polêmica do deslocamento até Timbó e o tempo que se gastaria nessas ocorrências seja resolvida. O Jornal de Pomerode realizou uma transmissão ao vivo no Salão Nobre e conversou com o delegado regional de Blumenau, Egídio Ferrari, o representante da OAB, Alexandre Stange, Peter Falkman, presidente da CIP e com o prefeito, Hércio Crick. As entrevistas na íntegra podem ser conferidas no Facebook do Jornal de Pomerode. Pomerode completa 60 anos de emancipação política em 2019. E a cidade acaba de ganhar um presente de aniversário antecipado. Afinal, Pomerode conquistou o título Beto Carreiro em excelência em turismo. A cerimônia foi realizada no Parque de Diversões em Penha na manhã desta terça-feira, dia 4 de dezembro. O município ficou em primeiro lugar na categoria Destaque do Turismo em Santa Catarina, ficando na frente de Quilombo, no oeste do estado, e Balneário Camboriú. A presidente da associação Visite Pomerode, Gisele Lanzer Correia, ficou na vice-colocação na categoria Personalidade de Destaque no Turismo Catarinense. Foram 12 homenageados de diversas regiões do estado. A cerimônia de entrega reuniu autoridades e convidados. A finalidade do título é homenagear e reconhecer as pessoas e instituições que tenham contribuído de forma relevante para a divulgação e o desenvolvimento da atividade turística no estado. Após alguns estágios, a votação foi decidida pelo público. Foram contabilizados quase 15 mil votos. Parabéns para o Merode por mais esse reconhecimento merecido, que com certeza é um presente para todos os moradores da cidade. E nós voltamos daqui a pouquinho com mais um bloco do Giro Semanal. Fica aí que nós já voltamos. Pomerode Auto Center. Há 25 anos, levando ao cliente as melhores marcas do mercado. Aqui você encontra todo tipo de acessório para seu veículo, além de balanceamento de pneus, geometria, reformas e muito mais. Faça uma visita em nossa loja, na rua 15 de novembro, 964 no centro. Fone 99717-5677. Açougue Verdureiro do Italiano. Desde 1990, com as melhores carnes, verduras fresquinhas e produtos das melhores qualidades que você só encontra aqui, no Italiano. Venha conferir toda a nossa linha de pertinho. Rua Luiz Abre, 1052 Centro. Fone 3387-2539. Estamos de volta com o segundo bloco do Giro Semanal para falar de esportes com ele. Bob Gonçalves, boa tarde. Boa tarde, Rafael Carrasco. Boa tarde a você, internauta e espectador do Jornal de Pomerode na internet e também nas redes sociais. Como toda semana, vamos falar de esporte aqui no Giro Semanal. Show de bola, literalmente. Esse final de semana nós vamos ter bastante decisões, né, Bob? Exatamente, um fim de semana recheado de decisões. Muitas pessoas vão levantar canecos nesse fim de semana. E com certeza o Jornal de Pomerode também vai estar trazendo a cobertura de todas essas decisões. Começando hoje à noite, com aí a rodada de volta das finais do 10º Campeonato Municipal de Veteranos de Futebol 7 Society. Lá no campo do Top Society, lá em texto alto. A partir das 7h30, valendo aí a medalha de bronze, o Olímpico joga contra o Grêmio. Lembrando que o primeiro jogo terminou 1x1. Ou seja, quem vencer fica com o terceiro lugar. Caso haja um novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Logo após, tem a grande final entre Top Society e Água Verde Caxias. O Top Society venceu a primeira por 3x2. Joga por um empate aí no tempo normal. Ao Caxias resta vencer para levar aí a decisão para os pênaltis, Rafael. E amanhã também, de manhã, já logo de manhã, teremos a decisão do Campeonato de Menores também. É isso aí, né? A Copa Pomeiro de Futebol, categoria Menores. Lá no estádio Leopoldo Krieger, em texto alto, serão aí duas categorias. Sub-14, a partir das 10h, onde aí o Francis Iafa Água Verde joga contra o Água Verde. E na Sub-16, às 11h, novamente o Francis Iafa Água Verde mede forças aí com o Amazonas. As datas aí do Sub-12, do Sub-14, esses jogos aí finais vão ser divulgados aí nos próximos dias da manhã. Então, teremos apenas duas categorias decidindo aí a Copa Pomeiro de Futebol. Na categoria Menores, o Sub-14 e também o Sub-16. E aí, no sábado ainda, à tarde, teremos aí a final também do Futsal Feminino. Exatamente, decisão também entre a mulherada, né? O décimo campeonato municipal de Futsal Feminino, amanhã à tarde, lá no ginásio Rolf Knesel, aqui no centro da cidade, valendo a medalha de bronze. Duas e meia tem Almirante e Amigas do Pinguim. E a grande final, às três e meia, Porat Feminino e Inter Casarim. Lembrando, Rafael, caso alguma das partidas aí termine em igualdade, também aí os campeões ou os vencedores serão decididos nos pênaltis. Beleza, então aí teremos também, já no domingo, a final do bairro de campo. Exatamente, né? A última competição comunitária aqui da cidade de Pomerode desse ano. O segundo campeonato municipal de bairros de futebol de campo, como você falou, no domingo, lá no estádio Hermannweg, aqui no centro da cidade. Três horas, tem a decisão aí do terceiro lugar entre Testo, Rega, Botafogo e Wunderval de Los Hermanos. O Botafogo leva a vantagem do empate porque venceu o primeiro jogo por 3x1. Los Hermanos aí, se quiser tentar essa medalha de bronze, tem que vencer no tempo normal para levar aí para a cobrança de pênaltis. E logo após, tem a grande final, a última final desse ano. O democrata Ribeirão Areia joga aí contra o Texto Alto, o Karamuru. O Karamuru que venceu em casa pelo placar de 2x1 na semana passada. Caso haja um empate, levanta a taça, o democrata aí só resta a vitória no tempo normal para daí sim decidir nos pênaltis. Como diria o nosso amigo Galvão Bueno, haja coração. Haja coração, né? Pênaltis é loteria. Com certeza. E hoje, às 7 horas da noite, temos, é claro, toda sexta-feira, o programa Contra-Ataque. Exatamente. Hoje eu falo com uma lenda viva do esporte pomerodense, nosso amigo Valdemar Wiesner. Hoje o programa está especial. É tanta história que esse homem tem para contar, Rafael, que a gente não conseguiu contar num programa só. Vamos ser dois programas especiais. Então, dois Contra-Ataques. A primeira parte você já confere hoje, a partir das 7 horas, aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Muita coisa boa. Ele que é envolvido muito com esporte desde a década de 70 e realmente tem muita história para contar. Então, imperdível, os dois próximos Contra-Ataques, começando hoje com o meu amigo Valdemar Wiesner. Beleza, então, Bob, muito obrigado aí pelas informações do esporte e nós voltamos na sexta-feira que vem. É isso aí, Rafael. Obrigado. Obrigado a você, internauta, sempre ligado aqui na TV JP. E nós voltamos daqui a pouquinho com o último bloco do Giro Semanal com outras informações no Minuto JP. Fica aí que a gente já volta. Pomerode Auto Center, há 25 anos, levando ao cliente as melhores marcas do mercado. Aqui você encontra todo tipo de acessório para seu veículo, além de balanceamento de pneus, geometria, reformas e muito mais. Faça uma visita em nossa loja, na rua 15 de novembro, 964 no centro. Fone 997175677. Açougue Verdureiro do Italiano, desde 1990, com as melhores carnes, verduras fresquinhas e produtos das melhores qualidades que você só encontra aqui, no Italiano. Venha conferir toda a nossa linha de pertinho. Rua Luiz Abre, 1052 Centro. Fone 33872539. Primeira oficina de Teufelsgeig é realizada no Centro Cultural. A tarde de sábado, no Centro Cultural de Pomerode, não foi só o palco da terceira Weihnachtsfest, mas também foi o local da primeira oficina de confecção de Teufelsgeig, o popular violino do diabo. Cerca de 10 pessoas, despertadas pelo interesse em confeccionar o instrumento, participaram do evento, realizado na Escola de Tornearia, que fica no Centro Cultural. Para a montagem do Teufelsgeig, são necessários materiais básicos e que podem ser reaproveitados, como panelas antigas, madeiras e cordas de aço. Geralmente, o Teufelsgeig é usado como instrumento de percussão, acompanhando os toques do acordeão, bandoneon e outros que já são usados nas músicas típicas alemãs. Casa do Salto será restaurada para abrigar sede do IFAM. A Casa do Salto, edificação em enxaimel tradicional da cidade, localizada na Rua Frederico Veig, no centro, passará em breve por obras de reforma e restauração. O procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação de bens culturais e imóveis, já foi concluído pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por meio da Superintendência de Santa Catarina. Segundo o relatório divulgado pelo Instituto, no estado de conservação atual, as instalações hidráulicas e sanitárias não atendem às normas vigentes. Não há instalações de lógica e telefonia, nem segurança ou prevenção contra incêndio. Sendo assim, será feita a readequação geral do imóvel para que atenda ao uso e exigências de segurança. O mascote da Weinarts Fest já tem nome definido. O famoso boneco quebra-nozes, presente na decoração e o mascote oficial da festa, agora tem nome, e se chama Nussi. Escolhido através de votação popular na internet, o nome vencedor, dentre as opções disponíveis Nussi, Knack e Prinz, teve 39,7% dos votos, ou seja, 551 votos. O nome faz alusão e é inspirado na palavra Nussknacker, que significa quebra-nozes no idioma alemão. O mascote estará diariamente na festa, a partir das 6 da tarde, para interagir com todos os visitantes, sejam crianças ou adultos, tirar fotos e divertir. Portanto, se você o encontrar, já sabe como se chama. Tá aí, então esse foi o Minuto JP. Lembrando que essas informações completas podem ser conferidas no site do Jornal de Pomerode, www.jornaldepomerode.com.br e nas nossas redes sociais no Facebook e também no Instagram. Entra lá para não perder nenhum detalhe e nenhuma informação da nossa Pomerode e também da região. Agora nós vamos conferir como é que vai ficar o tempo para os próximos dias. Amanhã teremos sol com muitas nuvens, mas sem a previsão de chuva. Esse fim de semana nós teremos aí temperaturas mais amenos, né? A mínima é de 11 graus e a máxima é de 22. No domingo teremos praticamente o mesmo clima de sábado, com sol, com muitas nuvens, sem a possibilidade de chuva. A mínima é de 12 e a máxima não passa dos 23. Já na segunda-feira o clima já começa a esquentar um pouco, né? Já vai ter uma amostra grátis do verão. O sol predomina o dia e poucas nuvens serão registradas durante o dia de segunda-feira. E também não teremos a previsão de chuva. A mínima é de 12 graus e a máxima é de 28. A tendência é a que a temperatura aumente durante a semana. E nós ficamos por aqui com mais uma edição do Giro Semanal. O seu resumo de tudo o que aconteceu aqui na nossa Pomerode vencedora em título de excelência de turismo e na região. A gente volta na semana que vem. Um forte abraço. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti